Olá sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e agora é a vez de mostrar algumas fotos da antiga Expresso São João São Paulo que é da cidade de São João da Boa Vista São Paulo Alô amigos da cidade de São João da Boa Vista um grande abraço para todos vocês e também um grande abraço para todos os amigos motoristas também um grande abraço a todos vocês amigos que diariamente acompanha aqui o canal assistindo os vídeos comentando e deixando o seu like muito obrigado pela força de todos vocês se gostaram do vídeo deixe seu like e compartilhe com seus amigos comentários assim estará ajudando o canal e também deixe o seu comentário e se você ainda não foi inscrito no canal se inscreva e ative as notificações e aí Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.